O caminho está livre, seguido em frente Eu continuo no presbito, minha cultura é diferente Eu não vou pensar no que eu estou esquecendo Eu sei o que eu estou falando, Gia, eu estou falando, Gia Eu estou falando, Gia Se tem tudo pra dar certo é bom pra todo o tempo Continua no caminho sempre dando um bom exemplo Mas foi um sinal que eu ainda não entendi